Fala pessoal, golzaço na área, chegando para falar sobre o campeonato Sérgio Ipano da segunda divisão desse ano de 2022, que terá 20 equipes, um super campeonato e valendo duas vagas para a elite do futebol Sérgio Ipano em 2023. Você vai saber todas as equipes da competição, vai saber também regulamento, grupos e muito mais. Fica até o final para não perder nada, hein? Se não for inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal, ativa também o sininho e não esquece de deixar o like, que vai ajudar demais a gravar esse vídeo para o maior número de pessoas. E bora lá, falar do campeonato Sérgio Ipano da segunda divisão desse ano de 2022. E a Federação Sérgio Ipano de Futebol realizou o congresso técnico que definiu as diretrizes do campeonato Sérgio Ipano desse ano de 2022 em sua segunda divisão. Foi definido o regulamento e também já saiu a tabela detalhada da segunda divisão do Sérgio Ipano 2022. A competição vai contar com clubes tradicionais de Sérgio Ipano e você vai saber aqui e agora todas as equipes e também os grupos. O Sérgio Ipano da segunda divisão contará com 20 equipes e elas foram divididas em cinco grupos, cada um com quatro equipes. Na primeira fase, as equipes jogam entre si dentro do próprio grupo em jogos de ida e volta, em um total de seis rodadas nessa primeira fase. Após o fim dessas seis rodadas, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, que terá um total de dez equipes. Essas dez equipes serão divididas novamente em grupos, só que dessa vez em dois grupos de cinco equipes cada. As equipes vão jogar entre si dentro dos grupos em apenas jogos de ida, em um total de cinco rodadas nessa segunda fase. E após essas cinco rodadas, os dois melhores de cada grupo avançam para fazer a semifinal da competição. Semifinal, que será em formato de mata-mata, jogos de ida e volta e as duas equipes que avançarem vão para a final e, além de tudo, já garantem vaga na elite do futebol Sérgio Ipano no ano de 2023. E o campeonato terá início no próximo dia 3 de agosto, se estendendo até 23 de outubro desse ano de 2022. Para finalizar, bora trazer agora os clubes e os grupos da competição. No grupo A, teremos a equipe da Força Jovem, a Akidaban, da cidade de Akidaban. Também teremos a equipe do Guarani, da cidade de Porto da Folha. No grupo A, também está a equipe do Canidé, da cidade de Canidé de São Francisco. E fechando o primeiro grupo da competição, teremos a equipe da Dorense, que recentemente esteve na Série A do Campeonato Sergipano. Já no grupo B, teremos a equipe da Socorrense, Socorrense que inclusive disputou Copa do Nordeste nos últimos anos. Também teremos a equipe do Santa Cruz. No grupo B, teremos a equipe do Barra, e fechando esse grupo, teremos a equipe do Esporte. Já no grupo C da competição, teremos outra equipe que veio da Série A, que veio da Elite, a equipe do América, da cidade de Pedrinhas. Ao lado do América, estará no grupo C, a equipe do Riachão. Também teremos a equipe do Independente, de Simão Dias. E fechando o grupo C, temos a equipe do Boquiense, da cidade de Boquim. No grupo D da competição, teremos equipes aí, tradicionais no futebol sergipano, começando pela equipe do Estanciano, da cidade de Estância, que quer buscar o acesso, quer voltar para a Série A sergipana. Também teremos a equipe do Botafogo de Sergipe, outra equipe que também, não há muito tempo, esteve na Elite do Futebol Sergipano. Teremos também a equipe do Sete de Junho, outra equipe também, que já fez história no futebol do Estado do Sergipe. E para fechar o grupo, temos a equipe do Olímpico de Itabaianinha, que tem dois títulos da Série A2 na sua história. Para fechar os grupos da Série A2 do Sergipano, temos o grupo E, que também conta com equipes importantes do futebol sergipano, começando pela equipe do Curitiba, na cidade de Itabaiana. Curitiba é outra equipe que tem participação na Copa do Nordeste no seu currículo. Além do Curitiba, teremos a equipe do Rosário Central, da cidade de Rosário do Catete. Também teremos no grupo E, as equipes do Amadense, outra equipe também tradicional no futebol sergipano. E fechando o grupo, teremos a equipe do Aracaju, futebol clube da cidade de Aracaju, da capital de Sergipe. Para recapitular, os 20 clubes são divididos em 5 grupos de 4 na primeira fase, passam 2, então teremos 10 clubes na segunda fase, que serão divididos em 2 grupos de 5. Também passam 2, e aí temos as semifinais e a grande final da competição. Lembrando que primeiro e segundo colocado, os finalistas garantem vaga na elite do futebol sergipano para o ano de 2023. E o golzaço vai estar aqui acompanhando tudo da Série A2 do Campeonato Sergipano desse ano de 2022, tanto aqui no YouTube, como também no nosso Instagram. Se não segue a gente, perde tempo não, corre no Instagram, segue o golzaço, corre também no TikTok, para ter acesso ao melhor conteúdo também nessas plataformas vizinhas. E se não for inscrito aqui ainda no canal, também não perde tempo não, vai lá no botãozinho vermelho de inscreva-se, já aperta, se inscreve no canal, aperta também o sininho para ficar atento sempre que o golzaço postar um novo vídeo aqui no canal. E para encerrar, não esquece o like, hein? O YouTube está cobrando o like, está necessitando o like para que o vídeo seja levado para mais pessoas, e o golzaço conta com vocês para apertar o dedinho aí no like e levar o vídeo do Sergipano A2, Brasilzão afora. Um abraço e até a próxima. Ei, antes, faça suas apostas, hein? Deixe lá nos comentários quem você acha que vai conseguir o acesso para a Série A1 do Sergipano em 2023, e também quem será o campeão dessa edição do Sergipano A2. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.